Nos julgamos livres, mas será que isso é verdade? O que é ser livre afinal? Fazer o que se tem vontade? Pensa bem, o que você faz com a sua liberdade? E lembre-se que individualismo não é o mesmo que individualidade. Você é livre para escolher, mas para escolher o quê? Qual roupa vai comprar, qual carro vai querer? Viver para si te faz escravo da própria vaidade. Sem consciência do dever moral, não há liberdade. Até porque a liberdade traz autonomia, mas também traz responsabilidade. Para você escolher o que você julga ser justo, e não só o que se tem vontade. Ah, seres humanos, como ansiamos prazeres mundanos, mas a parte dos lazeres, quais são os nossos deveres humanos? Sonhamos com a utopia das sociedades anárquicas, mas inventamos sociedades burocráticas e hierárquicas, onde as máquinas agem como homens, e os homens agem como máquinas. Seguimos a natureza fria da profecia maquiavélica, e a maior indústria do mundo continua sendo abélica. Quanta arrogância! Em nome do progresso, assassinamos Deus com a faca afiada da ganância. Então me diga, quem nos guia? O amor ou o ego? A placa que dizia siga, ou a gente é que estava cego? Se existe esperança, ela deve estar lá no fundo da nossa essência. Aonde a ciência não alcança, e quem governa é a consciência. Aonde existam verdadeiros valores humanos, que nos façam entender a razão da nossa existência. Nascemos pra ser livre, pra transcendermos nossas capacidades. Somos bem mais que nós mesmos, e nossas artificiais vontades. Somos um espírito, um sentimento, um pensamento de unidade. Um Deus, um amor, uma vida, humanidade.